Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Olá, está começando mais um Entrevistas com entrevistada na casa dela, um entrevistador na minha casa, porque obedientes ao que dizem as autoridades de saúde, respeitando o isolamento social, respeitando a pandemia, temendo a pandemia que recrudece no Brasil de maneira absolutamente abastaladora, fruto também da irresponsabilidade do governo federal que segue negando os cuidados necessários e sabotando o sistema de vacinação, sistema esse em que o Brasil sempre foi professor e que agora padece na mão de responsáveis. O Entrevistas de hoje vai conversar com a doutora, cientista política, antropóloga, cientista social, professora da Universidade Federal Fluminense na área de segurança pública, a professora Jaqueline Muniz, que a pedido dela será tratada daqui por diante apenas e tão somente como uma maneira mais simpática e carinhosa por Jaque. Jaque, a minha primeira pergunta é a seguinte, o que estaria acontecendo no Brasil hoje se um governo do PT tivesse flexibilizado o acesso às armas? Nossa, bom, primeiro essa possibilidade não teria ocorrido, porque foram os governos progressistas em que se constituiu o Estatuto do Desarmamento e naquele momento se conseguiu alguma medida de controle sobre a violência e a letalidade no Brasil, então essa é a primeira coisa. Segundo, porque ninguém é doido, correto? Não me parece que o Lula ou qualquer outro dirigente do PT, político de expressão, vá fazer uma coisa que nenhuma democracia fez, nós estamos na contramão das experiências, a primeira coisa básica é, não pode a espada definir a intensidade e a profundidade do seu corte, essa é a primeira coisa. Segundo, você não pode numa cidadania desigual, com encolhimento de direitos, tem uma coisa de, tem muita gente que é meio que sacoleiro, sacoleiro dos Estados Unidos, sacoleiro europeu, em vez de ser um pensador, uma pessoa que pesquisa e discute a realidade brasileira, nós temos na realidade brasileira. Então o problema da arma é que jamais um governo de esquerda faria isso, um governo de esquerda progressista, porque isso significa sabotar a equivalência em direitos numa sociedade que é desigual e que essa desigualdade sofre de mobilidade reversa, ou seja, a gente está em uma casa para frente e 10 para trás. Então é evidente que isso seria uma temeridade, por que é uma temeridade? Correto? Porque a única coisa que essa arma pode fazer, olha que legal, é animar a cadeia produtiva de uma economia política do crime, entendeu? Na verdade essa demanda por flexibilização das armas que estão acontecendo vai na contramão do que a própria população quer, 73% da população já disse que não curte a liberação, o liberou geral, numa sociedade em que a igualdade é sempre para baixo, é sempre rebaixando o sujeito, e a liberdade, a liberalidade, uma espécie de liberalismo de quitanga, que é quanto mais para si é mais eu estou podendo. Nesse mundo de desigualdade, a arma é um fator de resolução violenta de conflitos, e mais, ela não é capaz de garantir a segurança do indivíduo armado, porque quem tem a prerrogativa e a vantagem tática na ação é quem inaugura a ação violenta. Então, para que você possa ter alguma vantagem com a sua arma, se você adquirir num projeto Minha Arma Minha Vida, que vai gastar um terço do PIB brasileiro, quer dizer, se o presidente atual quiser mesmo que todo cidadão seja pelado, passe fome, mas que tenha uma arma no bolso, ele tem que gastar um terço do PIB para comprar uma arma de 10 mil reais, que é uma arma 1.0, arma, treinamento vagabundo, meio a dúzia de munição, enquanto o seu vizinho musculoso, o fortão da academia, vai continuar tendo mais armas que você, as 60 que ele liberou. Então, esse projeto é um projeto de quem gosta de destruir a institucionalidade da polícia e a institucionalidade da Força Armada. Esse pessoal não gosta de polícia, não gosta de Força Armada, eles querem fazer uma apropriação privatista do poder de polícia, do poder coercitivo, que é sobre o controle da sociedade. Então, o sujeito armado, para ele poder ter vantagem tática sobre o acaso de um assalto, de uma invasão na sua residência, ele tem que fazer outra coisa. Não pode beijar na boca, não pode tomar cerveja, ou não vai no jogo de futebol, porque ele tem que ficar em prontidão, neuroticamente, numa espécie de valentão de viagra, machão de viagra, aguardando a ocorrência. Então, é necessário essa tomada de decisão em dois segundos, por isso que o próprio presidente da República foi rendido em sua moto, armado, isso serve para tornar os fortes mais fortes diante dos fracos, vai resolver a treta da vizinha, a treta ali da esquina, a manga que está no lugar errado, o sujeito que quer passar a mão na mulher do outro, enfim, conflitos esses que tendem a ser resolvidos de forma desigual, excludente e violenta, porque a gente não reconhece o direito do outro como um direito equivalente, então as soluções tendem a ser sempre violentas. Portanto, não se tanto agora, anima a economia política do crime, correto? Abre a temporada das carteiradas, porque os clubes e associações de tiro vão emitir carteiras de paz, vão ser verdadeiros despachantes, então você vai ter algumas profissões que vão subir no mercado, como coach, você ser coach do crime, do comando vermelho, do PCC, coach da milícia, você vai turbinar a carteira de polícia, para que ela seja vendida, negociada ali na esquina, para atividades criminosas, é disso que se trata, de construir um laranjal, um laranjal, então é muito sério, porque está atendendo a economia política do crime, mas qualquer outra coisa, não é um projeto para fortalecer a polícia, para dar superioridade de meios e métodos à polícia ou às forças armadas no provimento de segurança e de defeito, ao contrário, é uma apropriação privatista para fins particulares, para retroalimentar a indústria da insegurança que tem produzido esse projeto autoritário de poder, que temos assistido por aí, então é muito claro do que se trata, essa cidadania armada, amedrontada, vai pagar mil, para não ser que você julga, faça o seguinte, contrate um ladrão de estimação, o pessoal não guarda o negócio de bandido de estimação, você pega um e fala, ô, seu bandido, dá um tempinho aí, que eu comprei uma arma, no plano do governo, minha arma, minha vida, eu preciso usar, me dá aí cinco minutos, que eu vou lá em casa pegar, eu vou abrir a maleta do carro para pegar, correto? Então, é isso que eu estou tentando chamar, a vantagem do ataque está na ação violenta, e não na atitude defensiva do cidadão armado, que será um mané que ainda vai arrastar a sua vida. Pergunta. O Jack, eu queria que você respondesse à questão do Souza Júnior, que é um radialista da rádio Atitude Popular de Fortaleza, porque ele aprofunda a questão do ponto de vista político. Vamos ouvir. Eu sou Souza Júnior, diretor da rádio Atitude Popular de Fortaleza, estamos há cinco anos no ar, e temos dois programas, Café com Democracia e Democracia no Ar, que transmitem diariamente assuntos e notícias que a mídia conservadora e hegemônica esconde do povo. Nossos programas são transmitidos também por mais três emissoras de rádio, sendo doze do Ceará e uma da Bahia, além de dezenas de páginas de Facebook, do canal YouTube e pelo Instagram. E vamos à pergunta. Em julho de 2020, o TCU identificou 6.157 militares no governo Bolsonaro. Desde então, esse número cresceu muito. Calcula-se hoje cerca de 11 mil militares no governo, nos órgãos da administração direta e indireta. Tem general agora comandando a Petrobras, a SECOM vai ser comandada por um almirante no lugar de um jornalista, e o Ministério da Saúde afastou dois médicos em plena pandemia e hoje é ocupado por um general da ativa que não entende nada de saúde. Eu pergunto. Diante disso e de medidas do governo, como flexibilização de armas e controle pelo Exército, o governo Bolsonaro está preparando um golpe militar? Segunda pergunta. No caso eventual de uma remota cassação de chapa do governo Bolsonaro, ou mesmo diante da derrota em 2022, esses 11 mil militares vão se afastar do governo pacificamente? Nossa, pergunta boa essa. Eu vou tentar tatear. Não sei se serei capaz de dar conta de todos os aspectos, mas vamos à primeira coisa. Vamos começar chamando a atenção. Se são 11 mil, primeiro isso não é um governo das Forças Armadas, isso é um governo de militares, tem a presença de militares e não é a primeira vez, correto? Isso não é a primeira vez, quer dizer, o Bolsonaro, diferente de outros governos atrás, colocaram muito militares e ele superou essa marca, mas ele não é o único. Todo mundo quer uns militares de estimação arrumar o que fazer, porque eles não têm o que fazer no Exército. Essa é a primeira coisa importante da gente entender. O que vazem 11 mil fulanos, 6 mil, 7 mil, das Forças Armadas, em busca do DS, quer dizer, parece que é um programa DS, é o auxílio emergencial de indivíduos, de uma corporação militar, que se interessam mais por brincar de fazer política, do que cumprir a sua missão constitucional. A continuar desse jeito, nós temos que criar um programa chamado, inspirado no Mais Médicos, chamado Mais Militares, e se a gente importa os militares, de fato, profissionais, que saibam cuidar da defesa nacional, da segurança interna e fazer parceria com a segurança pública. Essa é a primeira coisa importante. Se esse pessoal está indo para o Estado, em busca de DS, eles estão defendendo os seus interesses particulares e corporativistas, e não os interesses constitucionais das Forças Armadas. Que fique claro isso, que as Forças Armadas não pertencem ao governante, lá na Constituição, ela pertence ao povo, a exército é o povo em arte. Então, não é tão simples assim, e ali na esquina, e brincar de golpe, porque o golpe dá trabalho, golpe requer planejar, articular politicamente, e quando a gente aqui anuncia que pode estar rolando um golpe, o golpe vira profecia de segunda-feira, aquele jogo que a gente acerta na segunda, porque o jogo aconteceu no domingo. Correto? Então, na política, as pessoas anunciarem para cá e desmolarizarem para lá, significa revelar o tabuleiro de xadrez. Mas duas coisas se revelam. A primeira, então, tem que encolher o tamanho do exército. O povo não tem o que fazer para ir ocupar a política, porque isso é uma coisa que também não é de agora. Militares por aí dizem que não gostam da política, mas amam, não gostam de política, mas amam a política. Foram, ao longo do tempo, nos governos democráticos, inclusive de Fernando Henrique, está certo? Alisadores audazes de maçaneta de autoridade, carregadores de mala, o sujeito que ele ascona, o Adilo, carregando mala. Agora, a questão que a gente tem que avaliar é o seguinte, esses fulanos têm projeto de poder? Qual é o projeto de poder deles? Porque se eles estão ocupando funções, sendo eles militares da ativa, eles têm que ir para a reserva e para a reforma. Correto? Por exemplo, hoje nós temos um atentado. O Ministério da Defesa, que foi criado para ter um comando civil por sobre os meios de força combatente, condição básica da estabilidade, regularidade e previsibilidade no exercício do poder em democracia de lá de escala? É isso que a gente aprendeu com paz entre guerras? Então, quando o Fernando Henrique cria o Ministério da Defesa, é um compromisso de campanha. O comando civil não pode ser espada que desenha a mão, a mão que desenha o pensamento. Somos nós. Para quê? Para que as forças armadas não sejam tomadas por um maluco, um gargá de ocasião, que decida tornar aquilo o seu brinquedo particular. Nós aprendemos ao longo da história. Se o seu vigia é mais forte que você, ele senta na sua cadeira, te dá o golpe e governa em seu lugar. Isso nós aprendemos que em 300 anos. Portanto, não é novidade. Se esse pessoal está lá, está certo? Então, qual o sentido disso? O sentido disso é de locomotação. Todo mundo está fazendo a sua meiazinha ali, em busca do DAS perdido, em busca da comissão, correto? Agora, e do agrado, de uma política clientelista, como se as forças armadas fossem um clube de serviços, a moda macionaria. Isso é muito típico no Brasil. Os meios de força aqui sofrem, das polícias militares, polícias civis, polícias federais, sofrem de autonomização predatória, de ocultação dos seus processos decisórios, fazendo com que a espada, seja ela da polícia, da polícia federal, qualquer espada da força armada, seja uma espada de Highlander, que corta para todos os lados. Eu gostaria de lembrar que espadas emancipadas cortam a língua do verbo da política à direita, à esquerda, ao centro e ao lado, e rasgam a letra da lei. Então, o que está se fazendo ali é uma clientelização. Estão atendendo a interesses corporativistas, que estão distantes de interesses institucionais e de interesses profissionais das forças armadas. Por isso, não me parece que haja uma unanimidade nas forças armadas, para essa brincadeira de mau gosto, e esse exercício de governo. O que vai acontecer ali? Um bando de general Gagá, que não sabe fazer guerra, que há muito tempo não sabe cumprir a sua missão, e resolve dar ordem unida na discussão política, enquadrar, dar carta, dar bater continência para a papelada, porque tem que fazer política, tem que saber gerir, tem que saber administrar. Não me parece que essa eficiência, essa efetividade toda, tem se demonstrado pelos ministérios afora. Já temos dois anos de governo, eu assisto a incompetências e incapacidades, porque esses sujeitos não foram talhados para tomada de decisão em tempo real, não foram talhados para construir e mediar conflitos e administrar interesses, e sim para bater a continência da ordem unida, ou seja, para deslocar a decisão cada vez mais para baixo. Mas então, o Jaque, o Jaque, tem um problema de competência. Quando o Souza Júnior se refere a golpe, eu me pergunto, diante da obviedade de que as forças armadas, na sua maioria, não entrariam, a essa altura, no século XXI, numa aventura golpista para alicerçar, respaldar, um ex-capitão que foi expulso do exército, a minha pergunta é, nós não estamos falando, eventualmente, de armar os bolsonaristas, as milícias, para um golpe, mas, eventualmente, para uma guerra civil? Não necessariamente. Porque, certamente, haverá reação? Ou não? Não, não. É que está. Eu acho que a gente, primeiro, tem que entender algumas coisas, tá? Sobre isso. A primeira coisa importante da gente saber é que há uma disputa interna, também, nas próprias as forças armadas, e uma atenção com o próprio Bolsonaro. Outro dia, ele ganhou, de brinde, um diploma atrasado, uma espécie, assim, de madureira, aquela que deu uma antiga madureza, que o sujeito ganhou um diploma sem ter se formado, foi expulso, mas volta para a escola para ganhar diploma, porque a forma de fidelização comercial que militares têm de fazer para tentar pôr o sujeito que está ali rosnando no cercadinho, tá certo? Então, dar medalha, distribuir certificado, entregar diploma, como nós vimos para o presidente, não é mais é do que dar a gradinho, para ver se mantém eles sob controle, e eles sigam lá, cada um fazendo a sua parte corporativista, a sua parte numa lógica de estamento. Essa é a primeira coisa. A segunda, que não tem como, não tem a menor condição de dar golpe, no que eu saiba, o Brasil nunca sofreu um golpe de forças armadas, ainda mais do exército, sozinho, não se faz golpe sem a caneta, tá, da lei, que dê estabilidade ao golpe, e as demandas de mercado, não tem essa, não rola essa, tem que ter elite junto, tem que ter um conjunto, tem que ter os atores políticos juntos, correto? A espada pode muito, mas pode muito até a página 4, para ela poder se sustentar e se segurar, precisa com a articulação civil de setores da sociedade, correto? Esse é o primeiro ponto. E é caro dar golpe, não vai ser com esses brinquedos que voam, que arrastam, e que boiam, e que não tem cobertura plena pela soberania territorial, que eles vão conseguir fazer no mundo de internets e de memes, serão desmoralizados na esquina, custa caro dar golpe, precisa de investimento interno e externo, precisa de dinheiro para dar golpe, precisa de brinquedos militares para dar golpe, então não vai ser com essa força armada que o Bolsonaro investe pouco, fragiliza ela institucionalmente, vocês precisam entender é que esse pessoal odeia forças armadas, quem gosta de força armada e de polícia são defensores de direitos civis, defensores de democracia, quem gosta de institucionalidade e de resolução pacífica, democrática, com direitos civis, dos conflitos, eles querem sabotar por dentro de tal maneira que essas brincadeirinhas de mau gosto que estão sendo feitas no Congresso, nas demandas presidenciais, nada mais é do que mostrar para os militares que eles não mandam tanto, o que o Bolsonaro está dizendo? Vocês não têm a cadeia de comando e controle, vocês, a moda francesa, que a última vez que o exército brasileiro passou por uma grande reforma, foi com a missão francesa de uma tradição de exército que perdeu a guerra, porque os seus generais fumavam charuto, tomavam vinho e ficavam em tenda, enquanto a França era invadida, então essa tradição de ar refrigerado, de comandamento, de ar refrigerado e de pintar poste de branco, não é capaz de articular de maneira substantiva uma sociedade de larga escala com internet, o golpe outro sai mais barato. Brilhante, Jacques, brilhante, vou fazer um rápido intervalo e nós voltamos nesse tema, até já. Converso com a professora especialista em segurança pública, professora da Universidade Federal Fluminense, cientista social, antropóloga, cientista política, professora Jaqueline Muniz, que eu estou tratando como Jaque, a pedido dela. E é muito bom a gente mostrar ao Brasil que esses que eventualmente pensam na possibilidade de dar um golpe, que enfrentarão outro tipo de metralhadora. Essa é uma metralhadora legislatória que caracteriza o pensamento da professora Jaqueline Muniz. Não vai ser mole passar por cima da Constituição. Não vai ser assim. E eu queria, Jacques, que você respondesse agora a nossa vereadora do PSOL, Mônica Benício, que tem uma questão a lhe apresentar. Olá a todas e todos. Agradeço o convite de estar podendo participar aqui. Eu gostaria de perguntar para a Jaqueline o seguinte. Jaqueline, hoje em dia é muito difícil separar temas como contrabando de armas e da milícia, sobretudo no Rio de Janeiro e em outras capitais do Brasil. Grupos criminosos que fazem uso da estrutura das forças de segurança pública não são exatamente uma novidade para a gente. Desde a ditadura civil militar em 1964, bandidos usam o aparato do Estado para obter algum tipo de vantagem ilícita com o uso da força e se aproveitam de um histórico de violência que o nosso país foi forjado. Genocídio indígena, escravidão, ditaduras, golpes de Estado, contando com a aprovação até mesmo do chamado homem de bem. Promovem, até mesmo, atentados contra figuras públicas como Marielle Franco, vereadora democraticamente eleita e brutalmente assassinada há quase três anos num crime ainda sem solução. Segundo a imprensa, o cidadão que hoje ocupa a cadeira da presidência da república teria relações próximas com grupos milicianos. Ele, que se preocupa tanto em liberação de armas, aparentemente não demonstra muito interesse ou vontade de trabalhar pelo maior controle de munições que inclusive poderia ter resolvido casos como da Marielle e tantos outros. Na sua opinião, o que se pode esperar a partir daí? Tem várias questões importantes. A primeira é que a arma, vamos imaginar o seguinte, a pandemia foi um pandemônio também para a atividade criminosa. As milícias estão caídas e o tráfico também, está faltando fluxo de caixa, correto? Então tem que pensar que isso é uma economia criminosa, que o Estado no Rio de Janeiro tem funcionado como uma grande agência reguladora do crime, a que se governa com o crime e não contra ele. Por quê? Porque o dinheiro do crime, a melhor lavanderia, a melhor caixa 2 para o dinheiro do crime são as carreiras eleitorais. Eu tenho insistido nisso em todas as CPIs, seja quando eu fui gestora pública, seja quando eu dei depoimentos técnicos chamando a atenção que nós assistiríamos a um processo de emancipação predatória, de autonomização predatória dos meios de força no Brasil, o que a gente chama no cotidiano de milicialização, correto? E não é só das polícias, as polícias dos bens estão acuando a polícia do bem. Isso não é novidade. Por que não é novidade no Brasil? Porque desde que nós retomamos a tradição democrática no Brasil, nós não fizemos uma repactuação federativa do principal poder que uma sociedade delega ao Estado, que é o poder coercitivo, o poder de polícia. Pasmem, o poder de polícia é um pó de tudo contra a cidadania, que se for passado o excludente de lucitude, nós vamos ter então de vez a polícia do James Bond, a polícia do tiro porra de bomba, a apropriação desse poder. Esse poder está definido no Código Tributário de 1966, no auge da ditadura. Correto? É um pó de tudo, é um pó de tudo contra o cidadão. Alguém discute a regulamentação do poder de polícia no Brasil? Porque o poder de polícia não é só o policial que entrem, não. É qualquer agente público em função de fiscalização e de regulação. Portanto, é sobre a supercarterada que vai se fortalecer, vai ser vendida ali na esquina de maneira mais cara, na consultoria do crime. Porque o consultor correto? Que dá para o crime é também que entrega arma vagabunda para a polícia. Aliás, deixando claro que o armamento que o crime usa é uma porcaria a que se compra arma cara que no mercado black, na internet black, você compra por 100% a menos do valor, é o caso de uma R15. Então, eles compram arma vagabunda que não atende atividade criminosa, mas retroalimenta essa economia política do crime. Eu falo economia política itinerante em rede. aqui no Rio de Janeiro se terceiriza territórios, se aluga territórios para os domínios armados. Você faz operação para tirar o traficante oposto e pôr o seu. As milícias, que são no plural, não existe a milícia, graças a Deus, ainda, elas vêm de baixo. Isso aqui tem uma divisão do trabalho muito legal, sabe, Mônica? Primeiro que, você não tem como pôr as suas mercadorias políticas criminosas na Bradesco Seguros, nem no Banco do Brasil Seguros. Então, você precisa de arma, tá certo? As armas, no momento em que a milícia, as milícias de tráfico estão caídas em termos de fluxos econômicos, porque tem que sustentar, tem que continuar bancando. Não existe a perspectiva de domínios armados se constituírem ser uma medida de conivência, convivência e conveniência com os atores públicos, atores estatais, com atores políticos. Eles são parte constitutiva da economia política do crime. Por isso, as melhores lavanderias para o crime são trajetórias eleitorais e algumas igrejas, onde você pode lavar o dinheiro do crime e ter rendimentos na construção da sua economia. E o que rende na economia? Você acha que a droga, o pó de mármore que as pessoas cheiram misturado com maisena, correto? E bicarbonato tem onda porque é animado? Claro que não. Estamos falando da expropriação de serviços essenciais. Água, luz, banda larga, transporte, território. Então, os serviços essenciais foram terceirizados. É esse arrendamento, esse é o barato. Você acha que é droga? A droga, você precisa tomar carteira de clientes internacionais, ninguém ali na esquina. Os milicianos vieram de baixo, não é o oficialato, não é a alta cúpula. A alta cúpula administrava e segue administrando as empresas de segurança e os cercadinhos VIPs para as sub-celebrities e celebrities do Rio de Janeiro. Então, o cara tem aquela empresa de segurança para prestar para autoridade, todo mundo peito de pombo, todo mundo síndrome de pequena autoridade na esquina. Porque aqui no Brasil, ser importante significa ser segurança, porque é cercado o VIP, o cercado excludente do 0,300, que não é o 0,800 que cabe todo mundo. Então, de um lado tem isso, do outro a arma precisa ser amortizada, ela é um investimento. Por isso que o liberou geral das armas no Brasil vai baratear a economia política criminosa e favorecer essa acumulação, maximizando a possibilidade de uma bancada da bala. Por quê? Porque a arma não pode estar parada, você tem que emprestar alugar arma para um assalto básico, correto? Para um homicídio ali, para uma vendeta básica. Vocês acham que comprar arma é assim? Arma serruga, está certo? E custa caro manter. Aqui no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, a gente tem uma coisa bizarra, que é déficit de munição, atira-se muito, atira-se mal, não existe isso, não existe a ideia, entendeu? De uma polícia ficar com déficit de munição, exceto se você tiver cabeça quente, coração aflito e dedo nervoso. E do outro, bala achada, bala perdida, não vai de bala perdida essa, a bala perdida é um desperdício para a lógica criminosa, política, que tem endereçamento, tem alvo. A Marielle foi um presente dado, a morte da Marielle foi um bando de recados dado para todo mundo nessa economia política do crime, está certo? A morte da Marielle foi o tiro pela culatra da intervenção, intervenção foi um golpe, intervenção militar, foi um golpe publicitário, um marketing político, feito por Moreira Franco, que inventou o fim da violência em três meses, em seis meses no Rio, quando foi governador, porque assim sequestrava o discurso bolsonarista, do tipo, olha, a minha repressão é melhor que a tua, não contava com a morte da Marielle, que era uma representante popular, no controle da intervenção, como observadora da intervenção. A morte dela devolveu o discurso bolsonarista para os bolsonaristas, correto? Então, é evidente que muita gente deu um recado político, essa morte teve rendimentos políticos, se tratava de construir esse fato, todo mundo recebeu o seu recado e todo mundo se beneficiou deste resultado que foi a morte de Marielle. Então, Jacque, eu disse isso logo na semana que não ocorreu. Jacque, desculpa te interromper, mas aí eu te pergunto, como fica a questão do monopólio da força diante deste quadro? E o que isso significa para quem está no Exército, na Marinha, na Aeronáutica ou na APM, em termos de desprestígio de alguém que está lhe dizendo vou armar a população porque vocês não são, vocês não garantem nada. E essa, se você é uma Força Armada séria, aqui tem que lembrar o seguinte, aqui desde Fernando Henrique para cá, a pessoa não sabe o que fazer, as pessoas não sabem, inclusive os governos progressistas do PT, também não sabiam o que fazer com as Forças Armadas. Ficou todo mundo pondo onça no seu quintal e dando agradinho, como se dando comidinha a onça, uma melhoria salarial aqui, um brinquedinho ali, fosse produzir adesão à política pública e fidelidade político-partidária. Isso não existe. Você tem que fortalecer a institucionalidade, criar mecanismos internos e externos de controle e transparência. Como eu disse, não pode ser a espada que desenha a mão, a mão que desenha o pensamento. Não pode ser a própria espada que define a profundidade e intensidade do seu corte, porque ela vai cortar para todos os lados. quando eu estava como observadora internacional na Venezuela e eu fiquei 15 anos, rodei o Brasil inteiro, a América Latina inteira dando aula, as conferências para os meios de força, e lá o ministro, eu ia como observadora internacional das reformas de segurança. Como eu fui gestora de governos progressistas aqui no Brasil, desenhando ferramentas de controle. Eu me perguntou, professor, e aí, se a gente armar a população, eu falei, torça para, você quer brincar de montar milícia? Então, querido, vocês não voltam para o poder, porque vocês não vão ter garantia dessa estabilidade. Essa é a primeira coisa básica. A segunda, que é importante da gente saber, é que quem é de fato Força Armada, falando todos os governos, desculpa, todos os governos para cá, de Fernando Henrique para cá, brincaram com as Forças Armadas, quer dizer, não tem o que fazer, não sabe o que fazer com ela, não desenha uma política clara, substantiva de defesa, não desenharam uma política clara, substantiva de segurança pública, ainda que eu tenha participado dos planos do PT e dos planos do Fernando Henrique, mas não foi substantivo, porque ia até a página 5, até a página 3, porque ninguém quer, a pessoa prefere inaugurar uma ponte do que controlar os dispositivos de força que administram a nossa liberdade e a nossa igualdade, tem que lembrar disso, se a gente não controlar os mecanismos coercitivos, todos eles são invasivos das garantias individuais e coletivas, e chantageiam governantes eleitos e algemam deputados no seu congresso, está certo? É por isso que a gente assistiu um lavajatismo básico, eu avisei que ia rolar um golpe policial jurídico por esse processo de emancipação predatória que hoje deu nas milícias, mas que não é de agora, no Brasil o primeiro chegou a espada, muito tempo depois a lei, por último, há pouco tempo atrás, os direitos que estão sendo sabotados numa lógica de política dos três Fs, você assusta a população fabricando inseguranças e medos de todo esse tipo, por isso a guerra contra o crime, muito barulho, muito tiro, parrago e bomba, polícia, ostentação, crime, ostentação, uau, 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 muito barulho, e daí quanto mais barulho você não sabe quais os direitos que você está perdendo, quanto mais susto, mais tem surto de autoridade, peito de bomba, comigo o bandido não se creia, blé, 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 para ter soluços operacionais, soluços operacionais que não produzem controle sobre o território e sobre a população, mas multiplica esse capital político criminoso, fazendo cada vez mais a gente sentir medo, e querer comprar a proteção em vez de comprar de ter a segurança pública, então, isso é preciso que a gente entenda agora, quando o sujeito, aqui no Brasil a gente fez o que? Com as forças armadas, empregou elas em GLO, GLO virou um band-aid, quer dizer, uberizou as forças armadas, para qualquer coisa se montava uma garantia da lei da ordem, de Fernando Henrique, Dilma, Lula, todo mundo brincou assim, brincou mal, ficou adulando onça, você não põe onça no seu quintal, porque um dia ela cresce e come teu braçinho, certo? Você não faz isso, certo? No entanto, era aquela coisa de em vez de trabalhar a institucionalidade, nós trabalhamos os apetites corporativos, sindicais, como se polícia e Força Armada fosse trabalhador, eles não se reconhecem como tal, tem que deixar isso muito claro, é um outro estamento, e faz deles sujeitos de direito também, mas é preciso que a gente compreenda. Agora, só para fechar isso, então, não primeiro, um, a ideia dessa milicialização que tem acontecido, o que eles estão fazendo? Eles estão turbinando a carteira de polícia, que não é regulamentada, eu tenho chamado a atenção em todos os meus trabalhos científicos e de políticas públicas que no Brasil, os mandatos de uso da força que flurem, são um cheque em branco, uma procuração em aberto que cada um preenche como quer, a repartituação federativa não preencheu esse poder, o artigo 144 da Constituição é cotó, perneta, conservador e reproduz as Constituições anteriores, seja do Estado Novo, seja a Constituição da época da ditadura, correto? Dividindo monopólios e quase monopólios de polícia, É disso que se trata, então, olha como é sério, todo mundo se aprovou, e aí, o que hoje nós temos? Tem saída para isso? Tem. Agora, só para fechar, um, o que o Bolsonaro está fazendo? Ele sabe que o lado sério das Forças Armadas, o lado sério das polícias não vai querer, esse liberou geral, esse chutou o pau da barraca, essa esculachocracia da esquina, que é o regime que está sendo constituído agora, do estraixo libertário, cada um dê a sua porrada, chega do social nos impedindo de ser tosco, chega do Estado nos cobrar civilidade, agora é um vale tudo aqui entre nós, essa fantasia erótica de um sujeito que foi uberizado, precarizado nos seus direitos, que eu chamo de um, não é? do tio suquita da esquina que acha que vai resolver seus problemas, mas está vulnerabilizado, tem prazo de validade, por quê? Porque essa caneta aqui do governador pode muito, o sujeito vai brincar de revolta ali na esquina, PM, tem uma coisa chamada estatuto do servidor militar, a caneta do governador pode acabar com uma greve, pode conter, tá certo? Rebeliões e revoltas, agora é se o governador deixar de brincar de ventríloco, de animador de auditório, de polícia, deixar de ser chantageado e realmente governar a segurança pública, deixar de ser boneco de posto, ventríloco, correto, animador de auditório, que é o que a gente assiste. Aqui, na verdade, a gente não vê uma política para as organizações... Mas então, Jack, mas... Então, não tem a ideia de que a... Do ponto de vista das instituições, nós assistimos no Congresso Nacional, o presidente da Câmara, o presidente do Congresso, Arthur Lira, tem uma posição a favor da flexibilização. O vice-presidente, Marcelo Ramos, é contra. Dois terços da população brasileira, segundo as pesquisas, já se manifestaram contra. Há pedidos de partidos e de organizações não governamentais no STF, pedindo que esta loucura não passe. O que você espera? Vai passar ou não vai passar? Como diria... Olha, é surpreendente, porque se nós fôssemos fazer as contas pelas variáveis objetivas que você mencionou, inclusive da cobrança da população, nós diríamos, não vai passar, com uma certeza muito grande. Mas eu não sou a mãe de Ná, por quê? Por que eu não posso ser a mãe de Ná, profeta, nesse negócio? Fazer profecia, né? Porque por uma razão muito simples, porque há muito tempo as demandas representativas no Congresso, a lógica representativa do Congresso, se emancipou do voto. Aqui funciona a lógica do cercado VIP. As pessoas que estão se elegendo no Congresso, uma parcela delas, e não é só o centrão, é político sem discurso, político sem base, correto? É político de lista amiga, basta você ter um patrocínio que você aluga, compra, arrenda, voto, e vira lá. Então você não tem compromisso direto com o eleitor. Então a estrutura, a estrutura do Congresso não é necessariamente representativa, ela é quantitativista de votos, o que pode criar surpresas. Quer dizer, você votar um troço contrário integralmente à população, está certo? É bastante razoável, já aconteceu outros momentos aí com a reforma da Previdência, entre outros. Seja por ilusionismo, da população engana bobo, seja por essa dificuldade de participação. Hoje o político está mais interessado em ser lacrador de rede social, passador de régua, do que construir a sua base, sua afirmação ali na esquina, com seus eleitores. Está certo? Então isso pode ter uma grande surpresa, inclusive negativa. Por quê? Porque nós estamos falando de uma economia milionária que sustenta carreiras eleitorais. É disso que estamos falando. O dinheiro do crime não precisa ser declarado no TRE. O dinheiro com a flexibilização das armas, porque quem está comprando é quem poderia comprar. A população sabe que o forte vai ficar mais forte, o fraco mais forte, mais fraco, ainda mais com a precarização dos direitos sociais, dos direitos civis no Brasil. Todo mundo sabe disso. Eu vou ter que fazer mais um intervalo, mas a gente já volta. Converso com a professora especialista em segurança pública Jaqueline Muniz da Universidade Federal Fluminense, antropóloga, cientista social, cientista política e que vai responder agora a jornalista da Rádio Brasil Atual, Larícia Borre. Boa noite, Juca. Boa noite, Jaqueline. Jaqueline, esse assunto já foi bem tratado, bem repercutido nos últimos dias, mas eu acredito que vale a pena bater na tecla novamente. No último final de semana, a Polícia Militar de São Paulo agiu de forma truculenta contra um cidadão da periferia e, neste caso, era alguém conhecido, o MC Salvador da Rima, que levou, inclusive, um mata-leão da PM, uma prática já proibida. E a gente tem um exemplo também de um empresário, um morador de Alphaville, que altera a mesma Polícia Militar de São Paulo na porta da sua casa, que só foi até lá por um pedido da mulher do empresário por violência doméstica, e mesmo o policial sendo hostilizado com palavras de baixo calão, o morador fez referências ao seu salário, inclusive, xingou a jornalista que estava junto com o PM, nada foi feito contra ele. E daí eu te pergunto, Jaqueline, por que, na sua avaliação, existe essa diferença de tratamento da PM contra ricos e pobres? Bom, a primeira coisa clara é que, no caso brasileiro, é preto, pardo, pobre, dando porrada em preto, pardo, pobre. Um exemplo básico. Eu conheço bem a Polícia de São Paulo, já dei aula nessa polícia, orientei trabalhos ali, como a Polícia do Rio, e é para a gente lembrar o seguinte. Primeiro, o policial, o mandato de polícia é uma mercadoria, está certo? Então, quem é o policial? Ele é um morto-vivo de policiamento, ele é um zumbi de patrulhamento. O que eu estou querendo dizer? Lembra que eu falei antes que nós não fizemos uma repactuação federativa do poder de polícia no Brasil? Que a gente não definiu os mandatos, onde começa e termina o que um policial pode ou não pode fazer? Pasmem, o Brasil assinou todos os protocolos da ONU de controle da ação policial, está certo? Inclusive o protocolo de Havana dos anos 90 não transformou em legislação doméstica. O Brasil não tem uma doutrina do uso potencial e concreto de força que possa servir de medidômetro para a gente saber se agir mais do que devia, se a polícia fosse o menos que devia. Portanto, opera entre nós as razões de cor, de classe, de renda, de sexo, de orientação sexual, enfim, de gênero, de orientação religiosa, etc e tal. Então, a polícia é massa de manobra. Esse policial vem de baixo, a maioria deles começou a trabalhar com 10, 11 anos de idade, as moças também, e, portanto, ali para baixo é com nós mesmo, está certo? É nós por nós, no tiro, porrada e bomba. Porque o valor da vida do policial é tão barato quanto o valor da vida de que ele mete porrada. Está certo? Então, ali, a violência é esse lugar de moeda de troca, entendeu? Para conter, para civilizar, diante de uma ética, de uma civilidade vinda do asfalto. Nós, no Brasil, temos uma tradição liberal, autoritária, tutelar, que é absolutamente bizarra. O sujeito não pode ser representante dele mesmo. Tem sempre um despachante de movimento social, um motorista de movimento social, ou seja, tem sempre uma infantilização do brasileiro no voto, na sua forma de ser, na sua forma de agir, de maneira que tem sempre um porta-voz, uma subcelebrity política ou intelectual que sequestra os lugares de fala, naturalizando as dinâmicas raciais, a misoginia, a homofobia e o racismo. Bom, então, de um lado agora, não me interessa se essa sociedade é racista, desigual, homofóbica, misógina. O que interessa é que você vestindo uma farda, você ocupando uma função pública, e isso aí são as reformas de polícia no mundo inteiro, você passa a controlar o procedimento de polícia. Para isso, o cidadanês, que são o mundo dos direitos, tem que se traduzir em policialês, ou seja, procedimentos operacionais. O que eu estou querendo dizer para vocês? Isto aqui. Eu não preciso mudar a Constituição, unificar a polícia, desmilitarizar a polícia, esses discursos cuja solução vem primeiro e o problema depois, para controlar a letalidade policial, a violência policial, correto? Basta que eu aperte dois parafusos para produzir governabilidade sobre as espadas, governança sobre os meios de força, correto? E para isso, eu controlo a questão central, os procedimentos operacionais, que precisam ser públicos, pactuados e transparentes. É sabendo o que pode ou não pode uma polícia fazer, que essa polícia amplie a sua eficácia, sua eficiência existir efetividade. Quando a polícia perde o seu consentimento social, sentir junto, aderir, autorizar o uso potencial e completo de força, que é diferente da violência, a violência é uma arbitrariedade, correto? Ela não está pactuada. Então, em vez de produzir sujeição, nós temos que produzir obediência às regras do jogo. Não dá para saber se a falta, se a falta é um pênalti, se o pênalti é gol, se você não tiver as regras do jogo. Não dá para torcer no futebol. Então, no jogo do futebol democrático da sociedade brasileira, está faltando as regras, Arnaldo, correto? A explicitação. E por que não pode ter isso? Porque a mesma ação de polícia, dependendo da manobra política de corredor, pode ser validada como heróico ou validada como violenta. O que faz com que o processo decisório de polícia na esquina seja inseguro, sem transparência, passível de manipulação e de manobra, decidido no fio do bigode. Por isso que o... Mas pior que o policial mal pago, é um policial inseguro nos processos decisórios. Você treina a polícia em quê? Para decorar a carta de direitos humanos? Mas será que os meios, armamentos da polícia, logística da polícia, conforma os modos do agir, que são os modos do agir, as táticas policiais, à luz dos fins? Olha que no Brasil, os fins brigam com os modos que brigam com os meios. Exatamente. Fins da política de policiamento brigam com os armamentos, com os meios, que brigam e desautorizam os modos. De maneira a produzir, entendeu? Esse efeito barata-tonto em todos nós, a bateção de cabeça e cada cabeça ser uma sentença. Como cada sentença e cada cabeça tem um patrão, nós temos briga de patrões na esquina, dessa apropriação privatista. Eu queria lembrar a vocês que todas as reformas dos meios de força em sociedades democráticas precisavam responder duas coisas só. Uma, blindar a polícia do apetite político partidário, da sua emancipação predatória e do seu uso para fins privados e particulares, que é o processo de construção de governos autônomos, e não Estado paralelo, que dá nas milícias. Então, nós assistimos no Brasil uma milicialização que não é de agora. E nem nisso nós somos originais, porque isso acontece sempre que você tem esse processo de autonomização. Então, ali na esquina, você é forte para o fraco, correto? Mas você não vai ser forte diante do forte. E é para ser assim. Tem dado certo assim, correto? Tem dado certo. É preciso que a gente compreenda que precisa mudar a Constituição. Não, esse é um discurso capitão-nascimento. Sabe aquele discurso que tem que mudar o sistema, o ovo ou a galinha? Enquanto fica o ovo ou a galinha, milhares de pessoas são mortas, inclusive policiais vitimados por uma coisa chamada tiro-amigo, que o sujeito não concorda com a predação da institucionalidade da polícia. Ele quer ser polícia com P maiúsculo? Polícia, gente, foi inventada pelos defensores dos direitos humanos. Polícia não foi inventada pela polícia, não. Quem inventou esse brinquedo inventou para tirar a capangagem da rua, para tirar os mercenários da rua, o exército das ruas, quando a gente inventou um negócio chamado Estado de Direito e Democracia. Então, aqui nós temos que parar com esse liberalismo de quitanda, correto? Para brincar de ser liberal de verdade, cara. Então, já que... Já que quando você diz, quando você diz, te confesso que me assusta, não me desperta um sentimento misto entre a esperança e o susto. Conheço bem a polícia de São Paulo, você falou, dei aula aqui na PM. Aí eu te faço a pergunta cuja resposta vale um bilhão de dólares. obviamente estamos diante da necessidade há anos de mudanças estruturais na nossa segurança pública. Ouço você dizer que você participa desse esforço, não apenas na Universidade Federal Fluminense, mas falando para policiais. o que a gente pode esperar já aqui? Um dia isso vai dar certo? No Brasil, as pessoas têm medinha e dificuldade de assumir a problemática da segurança pública de maneira transparente. O povo à direita faz discurso catártico de lei e ordem, oferecendo a busca do santo graal, o fim do pecado da humanidade, porque isso permite, se liberou geral, a escolarxocracia e o escrasto libertário de todo mundo dando porrada em todo mundo, porque enquanto nós aqui brigamos entre nós, distribuindo-se o papo para lá e para cá nas nossas tretas, tem alguém nos restituindo de direitos. Esse é o barato da economia política da proteção, gente, da fabricação intencional da insegurança como projeto de poder, porque quanto maior a insegurança que nós experimentamos, mais a nossa incapacidade de resistência, de coesão social, para poder produzir mobilização, cooperação, solidariedade, empatia. Então, nós estamos diante de um projeto de poder, fabricar a insegurança dá certo. O medo é péssimo, conselheiro, diante do medo, a gente abre mão das garantias individuais e coletivas em favor do fortão de ocasião que nos prometa a proteção, seja o musculoso, simpático da esquina, seja o traficante, gente boa, seja o miliciano, sangue bom. O problema é que esse sujeito, o protetor, o senhor da guerra de hoje, será o seu tirano de amanhã. Hoje o Brasil vive a santíssima trindade do senhor da guerra, que sozinho não pode muito, mas tem o mercador da proteção, que vende essas miçangas estorquindo a população e devolvendo a ela os serviços essenciais precarizados, como a chancela do Estado, assunção de arrendamento, estou falando que o Estado tem virado uma grande imobiliária, uma agência reguladora do crime, não de combater crime, de constituir crimes para a arrecadação das campanhas eleitorais, e você tem o profeta do caos, é preciso que todo mundo sinta medo, discurse pelo medo, fale de uma falsa guerra contra o crime, não tem guerra porque não tem vitória nem derrota, qual foi a soberania que se produziu? Se o PCC tivesse soberania, se o Comando Vermelho tivesse soberania, não precisaria de disputas, não precisaria de articulação política, sabe o quanto custa para decretar independência de Copacabana? Uma brigada, é 20 quanto lá, não é senão, manda, 30 fulano armado, manda alguma coisa, precisa de lastro político, precisa de base social de apoio, quem não tem exército, faz guerrilha, quem não tem base social não pode fazer guerrilha, faz uso do terror, que é o que nós estamos experimentando. Bom, o Brasil e o Rio de Janeiro em especial, é um bolsão de experiências bem sucedidas no campo da segurança pública, seja no sentido pleno da segurança pública, seja na reforma das organizações policiais, tanto em São Paulo, como Rio, Rio Grande do Sul, Nordeste, nós temos experiências exitosas que foram sabotadas por dentro porque não interessa a institucionalidade, o projeto do Moro era um projeto de como destruir a institucionalidade da polícia e emancipar os indivíduos para que eles virem 500, 400 mil dementes, desvairados, viajando na maionese da sua pseudo-autovalorização diante de um tirano ali na frente. O problema todo é que esse tirano, vamos nós, tem saída? Tem. Um, o que o nosso presidente não está a dizer para as Forças Armadas? Ele é um animador, faz greve aí, fulano. Aí, ele está testando a capacidade do governante de governar, do governador, correto? Usar a canetinha dele para ser animador de auditório, ventríloco de discurso policial, porque quem é ventríloco de discurso policial depois é algemado em seu papo-gabinete, não governa mais, correto? É algemado tanto material como simbolicamente. Então, essa caneta frustra a greve, essa caneta organiza, essa caneta, são servidores públicos, querido, ninguém quer perder seu emprego, nem nas Forças Armadas, nem na polícia, depende de investimento, de orçamento, tem o estatuto da polícia militar, não é assim não. Ah, para juntar todo mundo armado e vai ali para a rua. Sei. Enquanto a caneta tiver tinta, não vai não, bebê. Isso é discurso do medo. Essa narrativa do medo, entendeu? É uma narrativa que está à direita e à esquerda. A direita diz que o Estado é uma porcaria que tira tudo de você. E que o governo deles também é ruim, porque eles também são bons, porque eles monopolizam a crítica. O Estado é uma porcaria, meu governo é ruim, o bom é o mercado. Porque eles têm preguiça de trabalhar. Eles não querem Estado mínimo, eles querem Estado ínfimo, porque são incompetentes, incapazes, está certo? E não bode serviço. A pessoa quando chega ali em cima está na minha vez. Então está na veia do Bolsonaro. Ele só atende demandas, a função dele é atender demandas dos seus amigos, dos comerciantes, mercadores, grileiros, que amanhã vão sustentar a sua trajetória eleitoral. Foi assim. Isso não mudou. Ele continua com aquela mesma percentual de votos. Então ele está atendendo à base dele. Ele está interessado em 100 milhões, 150 milhões de eleitores. Ele está interessado em sustentar a base dele, porque votos se compram no Brasil. Então esse é um troço importante da gente saber. A segunda coisa que ele está dizendo, vocês militares de arrefrigerado, vocês comandantes de arrefrigerado, não têm o comando e controle, não mandam na base, porque a base é vista como filho feio. Está certo? Então tanto o soldado da polícia quanto o sargento, é esquecido lá das Forças Armadas, é esquecido, porque ele é proletário, porque ele é o looping, porque ele vem de baixo. Está certo? E não fala do discurso lá de cima. Então esse apartheid existe na estrutura da polícia militar e existe na estrutura das Forças Armadas, porque os níveis hierárquicos são muito distantes. Está certo? Sabotando por dentro a cadeia de comando e controle. Então esses generais não mandam tudo o que pensam, por isso canta de lá, fui lá, pressionei Congresso e fiz cara feia para o Supremo. Isso é tentar mostrar que se é mais forte do que é. Certo? Então isso faz parte do jogo político, você cantar de galo, jogar bravata para construir um efeito e ver como é que o outro reage. É ruim, hein, de fechar Supremo. É ruim de fechar Congresso. Não é assim não, querida? A coisa é um pouco mais complicada. Nem dinheiro para isso tem. Uns brinquedos que é tudo pintado, uns tanques que não andam a três metros, um avião que não tem autonomia de voo. Como é que vai controlar um território nacional, fechar a internet, fechar... Que delírio! Tá certo? Então essa fantasia de poder moderador, essa fantasia de chefe de disciplina, porque parece que é um bando de fulanos que virou síndico de prédio, que é democracia, é um playground que a gente fica brincando ali e até a hora que o sujeito aposentado que pintou o cabelo de Acaju, o militar, resolve desligar os brinquedos e mandar cada um para a sua casa. Não é assim não. Nunca conseguiram dar gosto sozinha professora Jaqueline. Isso não vai dar. Agora, qual é a saída? Eu queria deixar o seguinte, eu não gosto de terminar as minhas falas com tarja preta. Por que eu mostrei esses tracinhos? Isso aqui é o nosso custo. Eu não precisei mudar a Constituição, eu não precisei fazer reformas dessas mirabolantes, do DVC, do terno de difunso, da solução pronta, porque aqui a gente já tem a solução. O importo do problema é desmilitarização, unificação na contramão das democracias. Como é que você vai unificar um negócio que tem 100 mil, a PM de São Paulo tem 100 mil, mas 30 mil da Polícia de São Paulo civil são 130 mil. Eu queria saber qual é o dispositivo de governabilidade que se tem para comandar. Ou você vai experimentar silenciamentos do judiciário, chantagem no executivo, correto? E algemas no legislativo. Em que lugar do planeta democrático de sociedade de larga escala você produziu organizações mais fortes que a sociedade civil? e maiores que o exército? Em que lugar do mundo? No entanto, aqui a gente propõe não controla o poder de polícia, mas tem o discurso da unificação, que inclusive é encampado por progressistas que se esqueceram que quem propôs isso lá em 87 foi a PM, o Conselho das Polícias Militares, porque eles queriam jantar a Polícia Civil. Hoje é defendido por setores da Polícia Civil que se veem enfraquecidos e querem seguir uma carreira, porque o Ministério Público todo mundo anda brincando de ser investigador na esquina, de ser Charles Bronson para lá, Charles Bronson para cá, John Wayne, todo mundo brincando de ser polícia alérgico, de ter peito de pomba, então a única maneira de ter visibilidade e poder é ampliar o orçamento e seguir com carreira jurídica. Será que as pessoas se deram conta disso ou não? De que elas estão ventrílocas de discursos, entendeu? De discursos esses que estão na contramão do que se aprendeu na história das democracias em termos de reforma de polícia. Eu diria que a vida não pode esperar. Há um conjunto de coisas que os progressistas fizeram, aliás, tudo que foi feito de reforma legal no Brasil, de segurança do Iapoque e o Chuí, foram feitos por progressistas, por técnicos, inclusive policiais altamente qualificados. Eu tenho alunos que defenderam mestrado, doutorado, dou aula para as polícias no Brasil inteiro, na América Latina. Há sim gente séria dentro das polícias, há gente séria nos movimentos sociais, que é quem trouxe essa discussão de maneira substantiva para o Brasil, há gente muito competente nas universidades. Nosso problema não é esse, correto? As soluções estão ao alcance da mão, que funciona em segurança pública, é o arroz com feijão do policiamento. Não é o tiro porra de bomba, não é a polícia ostentação, não é a polícia espetáculo, não é a polícia de comprar brinquedinhos da última, entendeu? No supermercado da insegurança. Para isso, eu preciso controlar só dois parafusos. Como eu falei no início, não me interessa se o sujeito é racista, homofóbico ou não. O problema é que eu tenho que controlar o emprego de força. Aqui não se controla, aqui nenhum cidadão passa no teste do que pode ou não o policial fazer numa revista corporal, o que pode ou não fazer numa blitz. Se você não sabe as regras do jogo, que na verdade deveriam ser suas, porque não é a polícia que inventa a própria regra, é como no futebol, como é que você vai aferir e controlar a ação de polícia? O que controla a ação de polícia na esquina é a sociedade onde quer que o policial atuando, que é um cidadão assistindo na condição de suspeito, de testemunha, de vítima, de passante. Portanto, a polícia não está atuando na fronteira, na abstração combatendo um crime abstrato. Logo, é preciso fazer coisas muito simples, como apertar alguns parafusos e vou dizer quais. A DPF... Só para fechar, isso é muito importante, Juca, a DPF das favelas derrubou, desabou a letalidade do Rio de Janeiro, ainda que tenha subido, ainda teve uma redução de 50% apertando o parafuso certo. Qual é? O que é a polícia? Um meio de força com a medida. Portanto, você controla o emprego individual e de corpo tático do uso da força. você controla o uso individual da munição, aqui não há controle do uso individual, salvo exceções. Aqui, você tem o dedo nervoso, todo mundo atira e você não sabe quem atirou mais e quem atirou menos. O controle é distante. Professora Jaqueline, eu lhe agradeço muitíssimo por essa aula verdadeira e certamente teremos chance de voltar a conversar porque esse tema não se esgota tão rapidamente. Eu lhe agradeço muito. amanhã fazer isso, gente. Nós temos que fazer. O controle operacional ali na esquina é tornar transparentes os procedimentos operacionais. Acho que nós entendemos. Nós entendemos. Professora Jaqueline, muitíssimo obrigado. Você sabe quinta-feira que vem, nove e meia da noite, estaremos aqui de volta e você sabe também que desesperar jamais.